Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu quero falar para você do seguinte tema Dê a ele o que você tem. Lembra-me do dia em que, como se fosse hoje, quando eu conheci a internet, quando eu conheci, na minha época, as redes sociais, e principalmente o e-mail, eu era totalmente analfabeto. Imagine um analfabeto digital. Era eu. Muito grave isso. Mas isso, na época, eu me sentia carregado. Muito carregado. Pelo quê? Pelo medo. Aquele medo, sabe? Aquele medo paralisante. Quando aquela informação é demais para aprender. É, assim como eu me sentia. Ou, às vezes, você pode estar se sentindo assim, né? Quando a mudança é grande demais para ser feita, você sente um peso, uma sobrecarga. Ou quando temos uma dor profunda, aquela dor forte que sentimos faltar o ar. É demais para sobreviver a uma dor tão intensa. Ou, no caso de Jesus, a multidão é numerosa demais. Nossa, meu Deus, essa multidão. O que é que eu vou fazer com essa multidão? Precisa ser alimentada? Mas Jesus diz lá, na palavra de Deus, em João 6, versículo 11, e Jesus tomou o pão, deu graças àqueles cinco pães e dois peixinhos, e distribuiu para todos, todos que estavam assentados. Ele os alimentou com os peixes também. Olha, eu te chamo à reflexão. Antes de contar o dinheiro, pão ou peixe, antes de contar a si mesmo, vire-se para aquele que está ao seu lado, vire para o seu Criador que está ao seu lado, é isso mesmo, conte para Cristo primeiro. Ele pode ajudá-lo, ele pode fazer o impossível. Simplesmente, você precisa dar a ele o que você tem e vê-lo trabalhar. Deus abençoe a sua vida. Você que quer receber devocionais como este, acesse aqui embaixo no link e venha com a gente. Você vai receber todos os dias uma palavra de Deus para a sua vida. Deus abençoe.